Quais são os quatro piores alimentos que causam gordura no fígado, também conhecido como esteatose hepática? Eu sou o Dr. Rocha, eu sou médico, sou criador do treinamento Diabetes Controlada e eu estou aqui para te convidar a inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito e também me seguir nas outras redes sociais, Instagram, Facebook. O meu trabalho é voltado para a educação em saúde de diabéticos, que já ajudou dezenas de milhares de pessoas a tomarem as redes da sua saúde e a controlarem a saúde naturalmente e também de uma linha de suplementação natural que já tem ajudado muitos diabéticos e também pessoas que buscam uma saúde melhor. Seja bem-vindo ao meu canal, respondendo rapidamente, falando sobre os quatro alimentos que causam gordura no fígado e vamos começar pelo pior deles, trigo. O trigo é presente aí na maior parte dos alimentos industriais de hoje em dia. Se você for num supermercado qualquer, você vai ver que lá tem muito trigo. Tem trigo na forma de, seja macarrão, seja pães, sejam biscoitos integrais, biscoitinhos, lasanhas, alimentos congelados. O trigo está presente em toda parte. E o trigo, ele acarreta num problema muito sério por conta da quantidade de açúcar que ele tem. Ele ainda tem um outro problema que é o glúten, mas isso aí fica para outro vídeo. O açúcar do trigo, da qual nenhum profissional de saúde fala. Ah, mas o trigo integral, Dr. Rocha. Trigo é trigo, seja integral, seja não integral. Trigo é complicado. Trigo, atualmente, ele é feito para produzir muito. Ele é conhecido como trigo anão. Então, o que acontece? Ele tem uma quantidade de açúcar enorme. É um açúcar conhecido como amilopectina B. Esse é o açúcar do trigo e ele vira gordura no fígado, ele inflama seu corpo, ele faz você ganhar peso, ele faz aquela barriga, aquela gordura visceral, ele causa, dentre outros problemas que o glúten também causa. Então, não adianta ser sem glúten. Ah, mas é sem glúten, não. Continua sendo açúcar puro no seu sangue. Se você duvida, faça o teste, tá? Faça o teste de tudo que eu falo aqui, porque você pode testar e ver o impacto da glicemia no seu corpo usando o glicosímetro. Então, o trigo é o primeiro alimento. Vamos falar de outro agora que também causa gordura no fígado e muita gente pensa que é totalmente saudável. E pode não ser. Estou dizendo que pode não ser porque, às vezes, ele pode ser também se você já tem aí o corpo desinflamado, se você já controlou a diabetes. Mas se você ainda não controlou, se você usar, de uma forma geral, cereais integrais, como milho, como arroz, a própria aveia, é muito complicado, porque contém também bastante açúcar. Menos do que o trigo, mas não deixa de ter muito açúcar. 50, 60% de carboidrato. Poxa, se o seu fígado fica gorduroso, se ele se inflama, é devido ao excesso de carboidrato, independente de ser trigo, de ser arroz, de ser milho, de ser granola, cereais integrais. Então, toma muito cuidado com esses outros cereais, como arroz, como aveia, como milho, que também são um problema, viu? São um problema e viram gordura no fígado. Ah, mas meu fígado já está desinflamado, já controlei a diabetes, pequenas quantidades, pode, desses alimentos? Eu já falei sobre isso em outros vídeos e sempre volto a falar. Faça o teste. Veja como que seu corpo reage a esse alimento. Porque muitas vezes pode sim. A questão é adequar a quantidade certa para o seu corpo, tá bom? Outro alimento que causa muito gordura no fígado, isso não é novidade, todo mundo sabe disso, são os alimentos que contêm muito açúcar mesmo, de uma forma geral. Açúcar da sacarose, né? Doces em geral, tudo que tem açúcar. Bebidas com bastante açúcar, tá? Seja refrigerante, seja suco, seja energético. Cuidado, cuidado e teste sempre, 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 sempre. E por último, eu quero falar de algumas frutas aqui, que viram gordura no fígado, você talvez não saiba, né? São frutas doces, como manga, são frutas docinhas demais, ou são sucos concentrados de frutas, como laranja, como melancia. A dica é, quanto mais doce, mais frutose. Quanto mais frutose, maior a chance dessa frutose ir direto para o seu fígado, inflamar o seu fígado, causando resistência à insulina. E qual que é o problema do fígado gorduroso? Qual que é o problema do fígado inflamado? É que esse fígado, ele não trabalha direito. Ele tá doente. E a boa notícia é, poucas semanas que você passa dentro de uma alimentação inteligente, são capazes de reverter esse quadro. O fígado é um órgão fantástico, porque ele tem uma capacidade de regeneração incrível. Ele consegue se regenerar, mas para isso você precisa dar para ele alimentos corretos. Um outro mito muito grande é achar que gorduras saudáveis causam gordura no fígado. Não é verdade. Vamos fechar com essa. As gorduras ruins causam gordura no fígado. Quando eu falo gordura ruim aqui, eu tô falando de quê? Óleos vegetais, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de algodão, óleo de girassol, margarina, que é feita do óleo de soja. E isso causa, isso inflama o corpo. Agora, as gorduras saudáveis são, na verdade, parte do tratamento da gordura no fígado. Elas não vão virar gordura no corpo. É o excesso de açúcar que vira e essas gorduras que eu falei. As gorduras boas, como manteiga, banho de porco, gordura presente nas carnes naturalmente, óleo de coco, azeite de oliva, são gorduras saudáveis que servem para tratar o fígado e não vão inflamar o fígado, não vão causar fígado gorduroso. Ficou claro, gente? Isso aqui é uma aula rápida sobre esteatose hepática ou gordura no fígado. Se o seu fígado tá gorduroso, doente, é sinal que você tem resistência à insulina. É sinal que você vai ter muita dificuldade de controlar a diabetes se você não adotar uma alimentação certa. Uma alimentação baixa em carboidrato. Uma alimentação rica em gorduras saudáveis e proteínas de alto valor biológico. Se você gostou desse vídeo, me ajuda na minha missão de vida. Vamos espalhar saúde juntos. Curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui abaixo. Você tem problema de gordura no fígado? Como é que tem sido os resultados da alimentação inteligente? Eu quero muito saber. Não deixe de se inscrever no canal. Um forte abraço e nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!